Todos, todos eles tiveram politraumatismo e morreram de imediato. É uma morte instantânea. Na hora que o avião caiu, é incompatível com a vida. Com a labareda, com o fogo que pegou, alguns foram queimados, foram chamuscados, porém eles foram chamuscados, queimados já em pós-morte. Amém. 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 ... ... ... ... ... ... ... Obrigado.